Fala, mas é que tá assistindo aqui o React News! Agora vamos para mais um vídeo do quadro Kili Fanart! É aquele quadro onde eu mostro as fanart que vocês me mandaram! Mas antes de começar, já desce aí e clica para se inscrever! Só os inscritos mais fodos deixam o like agora no começo do vídeo! E eles começarem em 3, 2, 1! Kilizinho gravando o vídeo! Olha que fofinho! Esse aí tá parecendo um esquilo, né? Olha só! E olha que legal, eu tô com a língua pra fora, eu tô assim ó... Ficou muito bonitinho! Eu fiquei gordinho nesse desenho, olha isso! Ou será que são muitos pelos? Eu não sou gordinho, eu só tenho muitos pelos! Que laugh! É o Chip e eu com o Fluffy! Meu Deus, por que isso? E olha isso, olha que cena romântica que tá acontecendo nessa fanart! O Fluffy ali deitado no meu colo enquanto eu faço um carinho na sua cabeça! Que romance entre eu e o Fluffy é esse? Nossa! Kili anime versão humana com a máscara! Olha que da hora! Mano, ficou muito legal! Até meu fone branco tá ali! Sério, ficou muito bom! Só faltou minha barba! Mas tá muito bom assim! Acho que se eu tirar a barba eu fico desse jeito! Poxa, eu queria ter os olhos roxos assim também! Deve ser mó legal, meus olhos são castanhos! Mó normal! Kili versão band in the ink machine! Sério, ficaria muito legal se eu fosse na versão band! Que legal é o band lá atrás me chamando de copião por estar usando a versão dele! Sensacional! Eu virei uma mistura de band com gato félix! Aí deu eu! Kili terror! Olha isso! Tá muito assustador! Minha boca derretendo e meu braço cortado! Meu Deus, o que aconteceu com a minha mão? Olha isso! Cortaram minha mão fora e meu sangue é azul! Ô, louco! Ficou muito da hora! Ficou bem assustador mesmo! Aí, ó! Mais uma que eu tenho esse cabelinho em cima! Eu quero ter esse cabelinho! Por que que não tem como eu ter cabelinho aqui? Sacanagem é isso! Eu quero cabelinhos! Kili sauro! No último dia eu tinha pedido pra que alguém fizesse o Kili sauro em desenho digital! Pra poder colocar ele colorido e todo bonitinho assim! E eu recebi vários! Mas esse aqui me chamou mais atenção! Porque além de ter colocado ele da minha cor, ele ainda é peludinho! Olha isso! É um dinossaurinho peludo! Ficou muito bom! Sério! Ficou genial! Queria muito que o Ronaldo colocasse isso no jogo pra eu poder jogar com o Kili sauro! Sério! Bora lá todo mundo no Twitter do Gato Galáctico e falar! Ronaldo! Adiciona o Kili sauro no jogo! Acho que ele vai me xingar se vocês fizerem isso! Mas tudo bem! Kili versão feminina! Eu fiquei tão bonitinha! Olha meus cabelos ruivos! Acho que se existisse eu na versão feminina, eu ia querer que meus cabelos fossem ruivos! Eu acho muito maneiro cabelos ruivos! E combinou comigo! Olha só! Fiquei muito legal com esses cabelos ruivos! E isso ali que eu acho que é um all-star azul no pé! Ficou muito legal! Todas essas fanarts com a versão feminina ficam muito maneiras! Ficam tão bonitinhas! Que ele fofinho! Olha isso! Que coisa linda! Levantando a mão! Eu pareço uma criança nesse desenho! Olha só! Fiquei tão lindinho! Olha a minha cara de feliz nessa imagem! Sério! Ficou muito legal! Kili versão Dragon Ball Z! Isso daí sou eu na versão do Vegeta! Olha que maneiro! Eu com a armadura e com a roupa do Vegeta! Já pensou se o Vegeta fosse uma raposa? Ele seria assim! Legal! E ali em cima escrito Kili mais de 8 mil! Ficou muito legal! Ficou muito maneiro! Eu acho muito maneiro essas fanartes que fazem referência a algum anime, algum jogo, algum filme! Sempre ficam muito legais! Kili versão Sans do Undertale! Olha só! Ficou muito legal! Eu com a cabeça no formato da cabeça do Sans! Meio formato de caveira! Com as mãozinhas pra dentro do moletom igual o Sans fica também! Mas eu acho que o Sans não tem aquele brinco ali! Tem? Aquele brinco parece muito o brinco do Dragon Ball Z! Que eles usam pra poder fazer a fusão! Mas ficou muito legal! Mas é isso galera! Espero que vocês tenham gostado! Se vocês querem mais Kili fanartes aqui no canal! Deixa um like nesse vídeo pra eu saber! E me manda sua fanart lá no Twitter! De preferência no Twitter! Que lá é certeza que eu vou ver! E se você gostou! Se inscreve no canal! Espero te ver no próximo vídeo! E tchau!